Olá galera, professor Wagner do curso agora vai quarto, o quarto exercício da AFA, essa série de exercícios que a gente está resolvendo para ajudar você que está prestando o concurso militar da AFA a ingressar no seu curso, beleza? Então gente, antes de mais nada não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhe entre os seus amigos em todas as redes sociais, fala assim, tem um louco de um professor lá que está resolvendo um negócio que está muito da hora, beleza? Aí a gente faz o nosso canal crescer e produzir muito mais vídeo, mas muito mais vídeo mesmo para você. Vamos lá para o quarto exercício, vamos aumentar o zoom aqui para você ler junto comigo e vamos nessa galera, vem com a gente vencer o sucesso. Um balão cheio de um certo gás que tem volume de 2 metros cúbicos, isso aqui é importantíssimo a gente guardar, é mantido em repouso a uma determinada altura de uma superfície horizontal conforme a figura. Sabendo que a massa total do balão, incluindo o gás, é de 1,6 kg, vou grifar todas as unidades que ele me dá, considerando o ar com uma camada uniforme de densidade de 1,3 kg por metro cúbico, show de bola, pode afirmar que ao liberar o balão, ele ficará em repouso na posição onde está, subirá com uma aceleração de 6,25 metros por segundo ao quadrado, subirá com uma velocidade constante ou descerá com uma aceleração de 6,25 metros por segundo ao quadrado. Olha cara, é um exercício interessante, certo? Por que? Ele diz que um balão cheio de um certo gás tem um volume de 2 metros cúbicos, legal, volume igual a 2 metros cúbicos de gás, certo? E que, sabendo que a massa total do balão é de 1,6 kg, então olha que interessante, a massa total do balão é igual a 1,6 kg, show de bola. O que mais que ele traz de informação para a gente? Considerando que o ar, como uma camada uniforme de densidade de 1,3 kg por metro cúbico, pode-se afirmar que ao liberar o balão, ele, gente, a densidade, ok, do ar, é isso? Considerando o ar como uma camada uniforme, a densidade do ar é massa sobre volume, isso é a relação de densidade, certo? Então ele está trazendo um exercício de densidade para a gente. E a densidade do ar, ela é 1,3 kg para cada metro cúbico. Cara, o que a gente tem que fazer nesse sistema aqui? A gente vai ter duas forças, certo? A força peso do balão, e a gente vai ter uma força de empuxo que vai estar empurrando esse balão para cima, porque ele está imerso em um fluido chamado ar, beleza? Bom, a força peso vai depender da massa do balão aí. E a força de empuxo é a relação entre a massa do balão em relação ao ar, certo? Então a gente teria o seguinte, ó, peso do balão, o balão tem 1,6 kg, certo? Então a força peso que puxa esse balão para baixo, que é massa vezes gravidade, é igual a quanto? A força peso do balão é a massa do balão, que é 1,6, vezes a gravidade, que é 10. Isso vai dar um peso de 16 N, beleza? Porém, a gente tem a força de empuxo, ok? A força de empuxo, o que é? É densidade vezes gravidade, vezes o volume, ok? Esse é o empuxo. O volume de quê? De líquido deslocado, ou de ar deslocado, nesse caso. O empuxo aqui é a densidade do ar, que é 1,3, vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume de ar deslocado, que é de 2. Então a força de empuxo aqui, gente, é de 26 N. E a força de empuxo é maior. Se a força de empuxo é maior do que a força peso, obviamente ele vai subir, ok? E vai subir com certeza com uma aceleração, porque tem força resultante no sistema. Eu nem preciso calcular nesse exercício qual que é essa aceleração, porque tendo força resultante, haverá aceleração. E a força resultante aqui foi de 10 N, beleza? Se a gente quisesse calcular essa aceleração, a gente faria força igual a massa vezes a aceleração. Aqui ficaria 10 N, que é igual a massa do sistema, que é a massa do sistema aqui do balão é 1,6. 1,6 vezes a aceleração, beleza? E aí a gente chegaria no valor da aceleração que ele está dando, que é 10 dividido por 1,6. Se a gente fizer 10 dividido por 1,6, a gente com certeza chega no resultado que ele está pedindo para a gente. Eu vou fazer aqui para você perceber, 100 dividido por 16, beleza? Eu acrescentei um zero aqui, uma vírgula, cortei a vírgula, cortei a vírgula, 100 por 16, ok? Se eu multiplicar por 6 aqui, isso aqui vai ficar 6 vezes 6, 36. Vem 3, 6, 1, 6 com 3, 9, 96, baixa 4. 4 dá para dividir? Não. Bota uma vírgula, bota uma vírgula, põe um zero aqui, 6, 12, 18, 24, 30, 36, né? Então a gente vai aí chegar mais ou menos no valor que ele está fornecendo para a gente, beleza gente? A gente poderia multiplicar aqui por 2, vai dar 2 vezes 6, dá 8, 8, aí dá tudo certo. Tranquilo? 2 vezes 6, 12, professor. Calma aí, deixa eu fazer essa conta aqui para você porque tem gente aí gritando que é para eu resolver inteiro, beleza? 8, aí baixa mais um zero, aí dá 6,25, beleza? Então a gente dividiu 100 por 16 aqui chegando nisso aqui, mas não precisava ter feito essa parte, porque a gente já sabendo que existia essa diferença de força, a gente conseguia resolver de imediato o exercício. Pessoal, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai, curso de física no YouTube, ok? Física é o nosso carro-chefe aqui para vocês, beleza? Que você está se preparando para os concursos militares. A gente está resolvendo aí a prova da AFA. Então dá um like, gente, se você curtiu esse vídeo, se ele está te ajudando, beleza? Existe uma técnica que é a resolução de exercícios anteriores dos vestibulares, das provas que a gente precisa fazer, que isso vai ajudar a gente a compreender melhor as questões. Então não deixe de acompanhar os nossos vídeos, que isso é muito importante para a sua aprovação, beleza? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, a gente está disponível no Facebook, no curso Agora Vai, a gente está aqui no YouTube, a gente está disponível no Instagram. Gente, entre em contato, deixe um comentário, fala um alô para a gente, que é muito importante ter a voz de vocês também no nosso canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.